Projeto Nova Esperança, levando alegria a nossas crianças, o pessoal descendo na rua Santa Catarina para dar os presentes, os brinquedos para as criançadas. Projeto Nova Esperança Olha a tampinha, olha lá, olha lá. Quer desligar para não gastar gasolina? Olha, doutor, tu é com a escova? Tu se vira com a escova? Com a pasta? Aqui, olha. Tu se vira com a escova. Não, não, não. Família! Vamos lá, vai. Oi, Priscila. A maioria das mães não vão parar. A maioria das mães não vão parar.